Música Independente das respostas, eu posso confiar. Mas o médico não entrou sozinho naquela sala de cirurgia. Ele estava acompanhado e muito bem acompanhado. No final de 2016, eu comecei a passar mal e fui afastada do meu trabalho. Sem entender muito, diagnosticada com síndrome do pânico. Ansiedade, depressão. Por eu trabalhar em uma empresa no ramo financeiro, eu achei que fosse devido às minhas atividades. Então eu me afastei para tratamento. E passaram alguns meses, as dores começaram a se intensificar. De um leve mal-estar, eu comecei a sentir dores. Dores intensas, dores agudas no estômago. E eu fui procurar um endocrinologista. Esse endocrinologista, ele olhou para mim e disse que minha dor era psicológica. Que eu não deveria estar com nada no estômago, que eu só não queria voltar a trabalhar. E por isso que eu estava ali na frente dele. E eu tinha certeza que aquilo não era verdade, porque eram dores muito agudas. Eu já não conseguia comer nada nessa altura do campeonato. Então, ele falou assim, eu vou pedir alguns exames só para tirar a dúvida, porque eu não vou nem te dar remédio para a dor. E eu saí dali meio desapontada, conversando com Deus e falando que aquilo não era psicológico. Que eu estava sentindo uma dor física muito forte. Bom, no retorno, quando eu fui levar os exames de endoscopia e tomografia para ele, ele empalideceu na minha frente. Começou a digitar, não parava mais. E ele disse assim, menina, o que você tem dentro de você não é um boi, é uma tourada inteira. Pelas características, é algo maligno e eu preciso que você procure imediatamente um oncologista. E ali, meu chão desabou. Ali, meu chão desabou e eu chorei muito. Eu abracei a minha irmã e nós oramos e nós clamamos. E fiz exames complementares e então veio o diagnóstico. Eu estava com uma neoplasia maligna, neuroendócrina, de pâncreas, no estágio 4, já em estado avançado. Depois de biópsias e de descobrir tudo isso, pet scan, tomografia, exames de sangue, eu fui atrás de um oncologista que quisesse tratar o meu caso. Fui recusada por dois oncologistas. E o terceiro me disse que tinha filhas da idade das minhas e que por isso ele pegaria o meu caso. Que no caso é o oncologista que me trata até hoje. Só que ele foi muito sincero comigo. Ele disse, Kelly, eu não vou te enganar, eu não vou esconder nada de você. O seu caso é gravíssimo. O câncer é maligno, é agressivo e infelizmente não temos o que fazer. Cirurgia não cabe no seu caso. Nós vamos tratar com quimioterapias paliativas, porque se eu for fazer uma cirurgia de grande porte em você hoje, eu teria que ligar o esôfago ao que sobrar do intestino e ainda não poderia mexer na parte do fígado que também já está tomado. Então nós começamos as quimioterapias paliativas. Só que no final de 2017, lá por novembro de 2017, eu tive uma grande hemorragia gástrica. O tumor no estômago estava tão grande, tão agressivo, que começou a afetar as veias ali e eu tive uma hemorragia muito grande. Fui às pressas encaminhadas para a UTI do hospital e novamente o meu oncologista me disse, você não pode ter uma nova hemorragia que seu organismo não vai resistir. E aí eu falei para ele, tá bom, se Deus quiser eu não vou ter uma nova hemorragia. E eu tive outras cinco hemorragias, do período de novembro de 2017 a março de 2018. E aí o meu médico entrou com procedimentos radioterápicos, a radioterapia não resolveu e deu uma nova grande hemorragia em abril de 2018, onde eu fiquei internada por 20 dias na UTI, entre a vida e a morte. Eu quase entrei em coma hipoglicêmico e ali o médico olhou para a minha família e disse, vocês sabem que não há mais o que fazer por ela, nós estamos aguardando ela entrar em óbito. E aí, a pedido do meu oncologista, eles resolveram fazer uma última tentativa de procedimento. E eles fizeram, era um procedimento chamado embolização, um procedimento...